Ele colocou aqui ó, na palma da minha mão, o poder de criar uma vida incrível e o poder de permanecer miserável e pobre. Tá aqui ó, essa chave, ela tá nas minhas mãos. Cara, é por isso que esse vídeo, ele é tão transformador. E é o vídeo mais importante que eu já gravei até então. Então assim que você acordar, por pelo menos um minuto, você vai dizer Para tudo que você tá fazendo agora, o que você tá prestes a descobrir aqui nessa aula vai transformar completamente a tua vida. Eu quero que você faça uma coisa, anota essa data, salve esse vídeo pra que você possa voltar aqui depois e me contar o que aconteceu na tua vida a partir desta data. Então eu preciso que você esteja agora, neste momento, sem fazer nada e que você preste muita atenção nisso que eu vou te ensinar. Possa ser, e eu tenho certeza que será, o vídeo mais importante que você já assistiu aqui no YouTube. Eu te garanto isso. Então seja muito bem-vindo à tua nova vida. Porque você não vai sair daqui a mesma pessoa que chegou. Acredita nisso? Escreve pra mim já aqui nos comentários pra ativar esse poder, eu creio. E bora lá, que eu tenho algo muito importante pra revelar pra você hoje. Com o meu MacBook em mãos, porque eu anoto tudo que eu preciso falar aqui pra vocês. E pra começar, eu preciso que você entenda uma coisa. O que eu vou te revelar aqui hoje vai transformar a tua vida. Mas eu não posso chegar aqui agora simplesmente e jogar isso pra você sem antes eu explicar pra você alguns pontos muito importantes. Pra que isso que eu vou te ensinar, de fato, cause resultado na tua vida, ok? Então se você é uma das pessoas que literalmente quer transformar de vida, que 2024... Gente, eu estou gravando esse vídeo em 2024. Nós já estamos na metade do ano. Se você é daquelas pessoas que olhou e falou, cara, já cheguei na metade de 2024. Eu não aceito terminar 2024. Eu não aceito terminar esse ano da mesma forma que eu comecei. Se você é uma dessas pessoas, você vai ficar aqui de corpo e alma. Mas se você é uma das pessoas que está conformada com a tua vida e que você não precisa melhorar nada. Você tem dinheiro, muito dinheiro pra você, pra tua família e ainda pra ajudar outras pessoas. Você tem saúde, você tem sucesso, você é feliz, você é bem sucedido. Então esse vídeo não é pra você. Mas se você é uma pessoa que se identifica com aquelas pessoas que querem ainda transformar de vida. Esse vídeo é pra você e você vai ficar comigo. Eu nem preciso dizer pra você ficar até o final. Sabe por quê? As pessoas escolhidas pra estar aqui, elas começam e terminam o vídeo. Então assim, eu não vou mais pedir pra... Ai, fica aqui até o final porque você precisa ouvir isso. Não! Não sou eu que preciso que você fique aqui. É você quem precisa ficar aqui. Porque a tua alma, ela te trouxe até aqui. Ninguém chega aqui nesse canal por acaso. Ninguém. Literalmente, vocês são atraídos até aqui. E sabe por quê? Porque a tua alma, ela anseia por essa mudança. A tua alma, ela anseia por ser quem ela nasceu pra ser. Talvez hoje você não esteja sendo quem você nasceu pra ser. Mas a tua alma, dentro de você existe um desejo muito grande de ter uma vida melhor, de viver uma vida melhor, de ser uma pessoa melhor. Eu sei disso. Então é por isso que você foi literalmente atraído até aqui. Então assim, sem enrolação, vamos começar aqui? O primeiro ponto que eu preciso que você entenda pra que isso que eu vou ensinar pra você tenha resultado, dê resultado pra você é o seguinte. É que a nossa vida, ela não é uma descoberta. Você veio pra essa experiência humana. Se você me acompanha, você já sabe, né? Nós somos um ser espiritual vivendo aqui dentro deste corpo físico. Então nós escolhemos estar aqui na Terra. Só que nós não viemos aqui aleatoriamente, tá? De jeito nenhum. Todos nós viemos aqui para criar uma vida. Você não veio aqui pra descobrir uma vida que já estava pronta, não. Você veio pra criar. Esse ponto, gente, é muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas, elas se conformam com a vida em que elas vivem. Uma vida de escassez, uma vida miserável mesmo. E elas olham praquilo e elas falam, cara, é isso. Não tem o que fazer. Eu digo isso porque lá atrás, quando eu ainda não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje, eu achava isso. Eu falava, caraca, esse, assim, é o máximo que eu posso conseguir da vida. Mas, cara, que sentido tem essa vida? Porque eu não posso ser mais do que eu sou hoje. E agora, depois que você expande a mente e que você descobre que, na verdade, você veio aqui pra criar. E criar cada vez mais. Cara, isso se torna magnífico. Porque não é porque você chegou num patamar da tua vida que você vai parar por aí. Não, você vai criar ainda mais. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anote, eu não vim para descobrir uma vida. Eu vim para criar uma vida. Grava isso na tua mente pelo amor de Deus. Você é o co-criador da tua realidade. Deus é o criador? Você é o co-criador. Você cria junto com Deus. Mas pra que Deus, ele possa fazer isso, você precisa ter uma participação. Então, nós viemos para criar uma vida. E não pra descobrir uma vida que esteja pronta, tá? Então, você pode criar uma vida incrível. Mas você também pode criar uma vida miserável. Vai depender de você. E o que eu vou te ensinar aqui hoje vai fazer com que você crie a vida que você sempre desejou. E um detalhe importante. A maioria das pessoas estão criando a vida delas de forma totalmente inconsciente. Porque todos nós criamos, tá? Não é porque você não tem consciência que você não tá criando. Não, você tá criando. Só que a maioria das pessoas criam de forma inconsciente. É assim, sabe? Ela vive no piloto automático. Ela levanta, ela vai trabalhar, ela come, ela deita, ela dorme. Levanta, vai trabalhar, come, deita, dorme. Gente, é Matrix Total. Quem não assistiu o filme Matrix, assista. É Matrix Total. Sabe? Vive naquela bolha ali dentro. Achando que a vida é isso mesmo e criando a vida dela de forma inconsciente. Só que quando a gente expande a mente, eu acredito que você já expandiu a mente. Sabe por quê? Senão você não estava nesse vídeo. Senão você nem ficaria nesse vídeo. Senão você nem me acompanharia. Então se você tá aqui é porque você expandiu a mente e você não aceita mais ficar na bolha da Matrix. Então assim, a maioria estão criando a vida de forma totalmente inconsciente. Eu fico reparando, gente, assim, é surreal. Às vezes, né? Quando eu saio pra passear com os meus cachorros, muitas das vezes eu saio da cidade, atravesso, vou pra uma praça e etc. Enfim. E eu fico olhando os pontos de ônibus. É uma coisa que me chama muita atenção. Porque os pontos de ônibus, eles ficam assim, ó. Um lotados. E os ônibus, então? Parece uma lata de sardinha. E quando você vê aquelas pessoas ali, sabe? Indo pro ponto de ônibus, entrando naquele ônibus, indo pra casa, aí chega em casa tarde, vai dormir aí, acorda cedo pra pegar o ônibus pra ir trabalhar. Aí você vê aquele monte de gente, gente, parece um monte de robozinho. Tudo programado pra viver aquela vidinha miserável. Todos programados. Então, é Matrix total. Eles estão criando a realidade deles de forma totalmente consciente. Porque eles não têm nem noção que eles podem, de uma forma consciente, transformar a vida deles e nunca mais precisar entrar naquele ônibus lotado, parecendo uma lata de sardinha. Eles não têm essa consciência. Então, continuando. Cria de forma inconsciente. Só que não é isso que eu quero que aconteça com você. Eu quero que você crie a tua vida. E se você tá aqui, você vai aprender a fazer isso. Você pode ficar tranquilo. Eu quero que você crie a tua vida de forma totalmente consciente. Inclusive, eu quero que os eventos que aconteçam na tua vida sejam eventos que você olhe pra eles e fale, caraca, eu consegui aquilo que eu determinei que eu iria conseguir. Então, quando a coisa acontece, você sabe que aquilo aconteceu porque você criou aquilo interiormente, tá? Então, isso é uma criação consciente. Você veio pra criar uma vida. E eu quero que você a crie agora de forma totalmente consciente. Mas, Thelma, por que, então, que nós viemos aqui pra criar e não pra viver uma vida que, sei lá, Deus determinou que nós pudéssemos viver ou que, sei lá, já tinha uma vida pronta e eu consegui isso aqui? Não. Calma. Você sabe por que que acontece dessa forma? Por que que você veio pra criar uma vida? Olha só. Em primeiro lugar, funciona dessa forma porque Deus, Ele quis que fosse assim. Como assim? Exatamente isso. Calma que você vai entender tudo. Deus, Ele quis que fosse desta forma. Deus, Ele deu para o homem uma coisa muito poderosa. Que pode transformar a tua vida pra melhor ou que pode te deixar pobre, miserável a vida toda. É o bendito do livre-arbítrio. Gente, eu digo uma coisa assim. Que se Deus, Ele não tivesse dado o livre-arbítrio pro homem, todo mundo já estaria vivendo uma vida incrível e maravilhosa. Porque esse é o desejo de Deus pra todos nós. Deus, Ele quer que você viva o melhor na Terra. Mas, Ele é tão justo, mas tão justo, que Ele colocou aqui ó, na palma da minha mão, essa capacidade. Ele colocou aqui ó, na palma da minha mão, o poder de criar uma vida incrível e o poder de permanecer miserável e pobre. Tá aqui ó. Essa chave, ela tá nas minhas mãos. É o livre-arbítrio. Viver uma vida incrível na Terra. Mas eu também posso viver uma vida miserável. Tudo vai depender de mim. Deus, Ele é a fonte e Ele tá disposto a te dar tudo o que você quiser. Mas só se você quiser. Ele não vai, literalmente, enfiar nada de goela abaixo, como a gente diz. Não vai. Vai depender de você querer isso. E eu quero te perguntar uma coisa. Nesses anos que você já viveu, não sei quantos anos você tem. Eu fico até arrepiada em falar isso, porque é muito forte. Mas nesses anos que você já viveu aqui na Terra. Vamos supor que você tenha, sei lá, 40, 50 anos, não sei. Mas foram anos que você pode olhar pra trás e falar, Thelma, foram anos bem vividos. Eu vivi o melhor da Terra nesses anos. Eu vivi e eu comi o melhor da Terra. Eu desfrutei de coisas incríveis. Eu tive experiências incríveis. Porque saiba de uma coisa. O que você vai levar da vida são as experiências. E o dinheiro, ele é tão maravilhoso, que ele faz você viver experiências incríveis. Viagens maravilhosas. Gastronomia. Conhecer outras pessoas. Conhecer o mundo. Viajar. O dinheiro nos proporciona isso. Então eu te pergunto. O que você viveu até aqui? Foi incrível? Foi maravilhoso? Não, Thelma. E a maioria das pessoas me dizem, né? Eu apenas sobrevivi até aqui. Até pra ir num restaurante, eu preciso olhar o preço das coisas. Porque eu não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar. Exatamente isso. Essa tua vida, ela valeu a pena? Se você morresse hoje. A pergunta que eu te faço é, a tua vida valeu a pena? Ou você simplesmente sobreviveu até aqui? Você sabia que esse não é o desejo de Deus pra você? Você sabia que o desejo dele é que você viva uma vida incrível? Que você tenha prosperidade? Que você literalmente, olha, seja um representante dele na terra? E qual é a verdadeira face de Deus? Se você já é um RD 5%, escreve pra mim aqui nos comentários. Eu sou RD e faço parte dos 5%, que é a minha comunidade fechada. Você representa a verdadeira face de Deus? Ou você representa a face do diabo? Porque, gente, Deus é riqueza, prosperidade e abundância. Eu escolhi representar a face de Deus. Por isso, eu tenho obrigação de ser próspera, rica e abundante. A face do diabo, entre aspas, é a pobreza, é a miséria, é o sofrimento, é aquela coisa suja. Sabe quando você vai naqueles bairros que a rua é suja, é fedida, é podre? Isso é a representação dessa força negativa, que é pobreza, que é miséria, pra onde você olha, coisa suja, coisa nojenta. Isso é representar a face do diabo. Mas, mesmo que você esteja vivendo essa situação, você não precisa permanecer aí. Você pode transformar a tua vida com todo o conhecimento que eu passo aqui pra você. Vamos continuar, então, pro vídeo não ficar tão longo. E se ficar também, é só pras pessoas que querem transformar de vida. Essa preocupação eu não tenho. Em primeiro lugar, você vem pra criar a tua vida porque Deus, Ele quis que fosse assim. Se me permite, lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tá escrito o seguinte. No princípio, criou Deus o céu e a terra, e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, presta atenção nisso aqui, tá? E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca que é a terra, e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas, chamou marés. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E foi de tarde o terceiro dia. Vou resumir agora, tá? Porque eu quero chegar no ponto que eu preciso que você entenda. E disse Deus, né? As luminárias, e sejam para luminárias na expansão. E fez Deus dois grandes luminárias. E Deus o pôs na expansão no céu. E para governar dia e noite, foi a tarde, quarto dia. E disse Deus, produzam água, e etc, etc. E criou Deus as baleias. E Deus abençoou, dizendo frutificar. E foi a tarde, amanhã, o quinto dia. E disse Deus, produz a terra, alma vivente, conforme a sua espécie. Gado, répteis, fera da terra, conforme a sua espécie, assim foi. Criou tudo. Tudo, tudo, tudo. Presta atenção aqui agora. Você viu que Deus criou tudo, né? Olha que coisa surreal. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Vou repetir aqui agora. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. O que que isso quer dizer? Ele criou tudo. Aí depois ele veio e criou o homem. E aí ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual é a diferença? Do homem pro restante do que ele criou. Ah, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. E o que é ser feito a imagem e semelhança de Deus? Em você, em mim, no ser humano, Deus colocou consciência. Poder de pensar, poder de imaginar e, portanto, o poder de criar a realidade. Tá vendo porque eu falei lá no princípio que Deus, ele quis que fosse assim. Então, ele criou tudo. Aí ele vem, cria o homem, a imagem e semelhança dele. Então, o homem é diferente de um animal. Em que aspecto? No aspecto da consciência, o homem tem poder de pensar, de imaginar. E é isso o que nos faz a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós temos o poder de criar a nossa realidade. E é por isso que ele nos deu o livre arbítrio. Imagine, Deus já me fez a imagem e semelhança dele. Você queria que ele ainda criasse a minha vida aqui na Terra? Não, gente, me poupe. Seria muita presunção. Cara, ele já me fez a imagem e semelhança dele. Me deu o poder. Que é o poder que eu tenho de pensar, de imaginar e, portanto, atrair as circunstâncias para a minha vida. Então, você ainda queria que ele criasse a tua vida? Não. Então, ele fez o homem. Dotou o homem de poder. E disse o que para o homem? Olha isso aqui, gente. Isso aqui, cara. Se isso aqui não transformar a tua mente. Aí ele diz o seguinte. E disse, Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E domine sobre os peixes do mar. E sobre as aves do céu. E sobre o gado. E sobre toda a Terra. Meu Deus do céu. Gente, olha isso. Deus criou tudo. Depois ele veio e criou o homem. A imagem e semelhança dele. E ainda disse para o homem. Domine sobre toda a Terra. Agora, me diga uma coisa. Você acha que você veio aqui para ser um coitadinho? Você acha que você veio aqui para ser um miserável? Você acha mesmo que você está nessa experiência humana. Sendo a imagem e semelhança de Deus. Com o poder absurdo dentro de você. Que é o poder de você pensar e criar a tua realidade. Deus ainda disse. Domine sobre toda a Terra. E você acha mesmo que ele quer que você seja pobre e miserável? Não. Não aceite essa condição na tua vida de jeito nenhum. Porque, gente, venhamos e convenhamos. Só pelo fato de você saber que você é a imagem e semelhança de Deus. Você não sente um poder dentro de você, não. Gente, eu fico assim de cara com algumas pessoas. Porque ela está vendo que isso aqui está até na Bíblia. Ela sabe que isso aqui é verdade. Que nós temos esse poder dentro de nós. Todo ser humano tem. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas não sabem que tem. Não tem a consciência. Igual o baú de ouro que o cara estava sentado em cima a vida toda. Ele era rico a vida toda e não sabia. Vivia pedindo esmola, mas estava sentado em cima de um baú de ouro. A mesma coisa com o poder que temos aqui. Todos temos. Só que muita gente não sabe. Agora você sabe. Você está nesse vídeo, você sabe. Não tem como. Você não sabe. Eu estou te dizendo aqui na tua cara. Olha que eu estou embasando isso aqui na Bíblia. Deus, ele te fez a imagem e semelhança dele. O poder de pensar, de imaginar e de, portanto, criar a realidade. Ponto. E ele ainda disse, homem, vá lá e domine sobre toda a terra. Ou seja, você veio aqui para fazer coisas extraordinárias. Eu tenho comigo um pensamento de que a raça humana, ela meio que decepcionou muito Deus. Porque imagine que nós somos a criação mais incrível de Deus. Aí ele criou a gente, colocou a gente na terra para a gente fazer coisas incríveis. Só que o homem veio, esqueceu do poder que tem e se conforma com a vida miserável. Gente, é por isso que você que me segue aqui, você que é um RD 5%. Cara, se você se conformar com a vida miserável, que por abertura você leve, sinceramente, você nem precisa estar aqui nesse canal. Porque se você se conforma, você esqueceu. Você nem acredita que Deus existe. Porque se ele próprio disse para você e para mim, vá lá. Você é feita a minha imagem e semelhança, criatura. Agora, vai lá na terra e domine sobre todas as coisas. Então você veio aqui para governar. Escreve para mim aqui nos comentários agora, com toda a força da tua alma. Eu vim para governar. Eu vim para governar e é isso que eu vou fazer. Eu não aceito ser um miserável na terra. Porque eu represento Deus. É por isso que eu uso esse slogan. Eu represento Deus na terra, cara. E Deus é tudo que há. É a fonte, é o poder, é a glória. É onisciente, onipresente, onipotente. Eu represento essa força. Como que eu vou viver uma vida miserável? Não faz sentido. Eu não aceito. Tá bom? Continuando então para chegar no final. Que é o que vocês querem saber, né? Segundo ponto. Espero que vocês tenham entendido o primeiro ponto, né? Você foi criado na imagem e semelhança de Deus. Você veio para governar. Você tem o poder de fazer isso. Segundo ponto que eu quero que você entenda. É que toda a criação começa no pensamento. Gente, se você for ler a Bíblia. Você vai entender o quanto isso aqui é importante. A Bíblia, ela fala muito sobre a lei da atração. Ela só não fala o nome, lei da atração. Mas para quem tem o mínimo de inteligência. Cara, tudo que você lê ali é a lei da atração. Acredito que já recebeu e você vai receber. Ou seja, viva como se já fosse realidade. Tudo é a lei da atração. Então, o segundo ponto que eu preciso que você entenda. É que toda a criação começa no pensamento. Ou seja, se origina no poder que Deus ele te deu. Se você é a imagem e semelhança de Deus. É porque você tem o poder de pensar. Toda a criação aqui na Terra. Seja nada que for. Essa estrela, esse jarro, essas flores. Tudo começou no pensamento de alguém. Não existe o contrário. Começar na matéria para depois ir para o pensamento. Essa ordem, ela não existe. A ordem é. Começa no pensamento, que é no invisível. E depois se torna a matéria. Então, esse é o segundo ponto. Tudo começa no pensamento. A partir daí, essa criação, ela passa pela palavra. Deus disse o quê? Haja luz. E houve luz. Você entende aqui? Olha só. E disse Deus. Ajutem-se as águas. E disse Deus. Haja uma expansão. E disse Deus. Produza a terra erva verde. E disse Deus. Haja luminares. E disse Deus. Façamos lome em nossa imagem. Disse. Dizer de palavra. O que eu quero que você entenda com isso aqui? Tudo começa no pensamento. Passa pela palavra. Porque Deus, para dizer, ele pensou primeiro. Então, ele pensou e ele disse. Uma coisa que eu quero que você entenda para o resto da tua vida. Aquilo que você pensa, expressa, diz, através das palavras, cria em um nível ainda maior. As nossas palavras, elas dão força às nossas emoções. Elas amplificam. Elas aumentam. Então, anota isso. Aquilo que você pensa, cria em um certo nível. Tudo começa com o pensamento. Mas aquilo que você pensa e fala, cria em um nível ainda maior. Agora, aquilo que você pensa, aquilo que você fala e age como se já fosse real. Como se você já tivesse. Acontece na tua realidade como dois mais dois são quatro. Quanto tem aqui? Quatro. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala e age como tal. Acontece na tua vida. Querendo você ou não. Acontece. 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 Eu vivo, gente. Isso na minha vida. E eu olho. E são coisas tão sobrenaturais que falam, meu Deus, o mundo precisa saber disso. Sabe quando você come uma comida deliciosa e você pensa nas pessoas que você ama? Caraca, fulano precisa provar esse prato. É a mesma coisa. Quando você materializa coisas na tua vida que você fala, caraca, as pessoas precisam saber disso. É a mesma coisa. Porque, gente, eu só queria que vocês dessem um crédito de acreditar no que eu estou dizendo. E testar na vida de vocês. Porque, assim, eu sei que muitas pessoas ouvem isso aqui e elas duvidam. Porque na vida delas não acontece. Mas sabe o que não acontece? Que você está fazendo errado. Inclusive, por falar e fazer errado, a maioria das pessoas utilizam a lei da atração contra elas, né? Eu vou fazer um evento agora, gente. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Mas vale para quem está assistindo agora em junho de 2024. Agora, nos dias 8, 9 e 10 de julho, eu vou fazer um evento que é chamado a Chave Secreta da Manifestação. Serão três aulas ao vivo pelo YouTube que, literalmente, eu vou te ensinar como é que você pode fazer a lei da atração, obrigar a lei da atração funcionar a teu favor através da vibração. Como é que você regula a tua vibração? Como que você pode alinhar a tua vibração com o objetivo que você deseja? E para você participar dessas três aulas gratuitas, você vai ter que estar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Então, sugiro que você entre urgentemente nesse grupo VIP, que eu vou deixar o link aqui abaixo. E também no primeiro comentário fixado. Entra lá, fica aguardando, porque vai ser assim, simplesmente imperdível. Esses próximos seis meses do ano, ele não pode terminar da mesma forma que foram os primeiros seis meses. Eu te aguardo lá no nosso evento, tá? Vamos continuar a nossa aula, então. Pensou, falou e agiu em congruência, acontece. O terceiro ponto é a verdade mais importante no processo da criação. É a gratidão antecipada. Então, você pensou, você fala e você age de acordo. Lá em Marcos 11, 24, diz assim. O que você pedir em oração, acreditando que já recebeu no passado, você vai receber no futuro. E o que isso quer dizer? Que se você acredita que você pediu, escolheu o que você quer, pronto, já é meu. Se você acredita que você já tem, você vai receber. Se você não acredita que você já tem, você não vai receber. E esse ponto que eu coloquei aqui como terceiro, é o da gratidão antecipada. Porque, gente, vamos combinar uma coisa. Deixa eu pegar aqui, o celular da Valor. Vamos supor que eu te dê esse celular agora. Você quer muito esse celular. Você pediu ele. Aí eu chego, tá aqui, ó. O celular. Eu te dou ele fisicamente, de verdade mesmo. Você queria muito esse celular. O que você vai sentir nesse momento que eu te entreguei esse celular? Gratidão. Se você é uma pessoa normal, você vai sentir gratidão. É ou não é verdade? Gente, olha aqui o segredo. Quando você pede alguma coisa pra Deus, nesse momento que você pediu ali, que é escolher. A gente não precisa nem pedir, a gente só escolhe, né? Mas vamos utilizar a palavra pedir que fica mais fácil de você entender. Quando você pediu isso ali pra Deus, nesse momento, você já sentiu uma gratidão tão profunda na tua alma a ponto de você chorar de emoção? Ou não? Você pediu, e aí você fica. Hum, será mesmo que isso vai acontecer? Sei não, viu? Aí, como diz o professor Lélio Couto, você vai lá, abre a porta da garagem pra ver se o carro tá lá, né? Dúvida? Você não acreditou? Gente, isso aqui é tão sério. É uma linha tão tênue, tão fininha. E faz com que você materialize ou não. Porque assim, se eu escolher alguma coisa pra Deus, e se eu acredito que aquilo já é meu, eu não vou ser grata. Então, eu não preciso mais pedir, eu só tenho que agradecer agora. Essa, gente, esse é o poder da gratidão antecipada. Escolheu a experiência que você quer viver? Pronto, já agradeço aquilo, já deu. Não importa como isso vai chegar na minha vida. E o como, ele não é com você. Só que o como tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, porque elas ficam preocupadas em como vai acontecer. Você entendeu? Só que o teu papel é escolher o que você quer. O como vai se materializar, se deixa com a força maior. Então, esse terceiro ponto é o da gratidão antecipada. Essa aqui é a chave pra você materializar ou não. O quarto ponto, e aí a gente já vai, né? Pra que você precisa afirmar todos os dias, falar todos os dias, dizer todos os dias. O quarto ponto. Se houver na tua vida algo que você não goste, não sei, talvez hoje você esteja vivendo na escassez, você tenha dívida, contas a pagar, boletos que estão vencendo, faculdades do filho, escola da criança, não importa. Mas se tem coisas na tua vida que não te agradam, não amaldiçoe essas coisas. Não fique focada nessa coisa dizendo, meu Deus, eu tenho contas, meu Deus, eu tenho dívida, eu não sei o que eu faço, isso eu tá querendo, tal, tal, tal. Se você focar na dívida, o que diz a lei da atração? A gente atrai mais daquilo que nós damos a atenção. Se você foca na dívida, é óbvio que a dívida vai aumentar na tua vida. Thelma, mas eu tenho dívida, você tá louca? Como é que eu vou viver sem pensar na minha dívida? Gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Tem um livro chamado A Sutil Arte de Tocar o Foda-se. Vai chegar um momento na tua vida que pra você materializar, pra você viver como se fosse a realidade, você vai ter que tocar, desculpem a palavra, mas você vai ter que tocar o foda-se. Cara, foda-se, eu vou morrer por conta dessa dívida? A não ser que você esteja devendo pra um agiota e ele vai lá botar uma arma na tua cabeça, né? Mesmo assim, você vai ter que tocar o foda-se. Ah, então não vou pagar as minhas dívidas? Vai, claro que você vai honrar com as suas dívidas. Só que você só vai poder honrar com as suas dívidas se você criar uma vida próspera, concorda? E pra criar uma vida próspera, você não pode tá aqui focada na dívida. E se você tem dívida, você vai ter que pagar essas dívidas. Porque uma pessoa que deve, ela não prospera. Mas, se você focar na dívida e não na prosperidade, você nunca vai conseguir o dinheiro pra pagar essas dívidas. Então, não é sobre o dinheiro pra pagar a dívida, é sobre a pessoa que você vai se tornar próspera, abundante, o dinheiro vai vir pra tua vida. Inclusive, é por isso, gente, que eu quero muito que vocês participem desse evento. Porque, nessa imersão lá da chave da secreta manifestação, eu quero falar algumas coisas científicas pra vocês. Porque, muitas das vezes, quando a gente fala sobre lei da atração, as pessoas acham que é misticismo e não tem nada a ver com isso. Gente, é científico. Se você mudar o teu campo eletromagnético, que é vibracional, você começa a atrair o dinheiro pra tua vida com uma facilidade absurda. E eu vejo isso na minha vida, eu fiz isso com a minha vida. Então, por isso que eu preciso que vocês estejam nesse evento das três aulas. O que que acontece? Você não pode focar na dívida pra você criar prosperidade. Você tem que focar na prosperidade pra que você possa pagar as dívidas. Então, se você tem alguma coisa na tua vida que não te agrada, não amaldiçoe. Não fique excomungando, falando coisas ruins, focando nisso, não. Pelo contrário, você vai mudar o foco e você vai colocar o foco naquilo que você quer atrair, ok? E é assim que funciona o processo da criação. Você entendeu lá desde o começo, né? Você tem livre-arbítrio, foi criada a imagem e semelhança de Deus, você tem o poder de criar a tua realidade. Você faz isso através do pensamento, pensou, falou e agiu de acordo. Isso vai se manifestar na tua vida. Agora nós vamos pro exercício de criar uma nova realidade, tá? O que que acontece? Uma das perguntas que eu mais recebo, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, é o seguinte. Quando, Thelma? Que literalmente eu vou começar a ver resultados. Estou praticando a lei da atração, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou meditando, fazendo um processo criativo. Quando literalmente que a minha vida, ela vai se transformar. Eu quero trazer aqui pra vocês um exercício muito poderoso que eu vou propor pra que vocês façam na vida de vocês todo santo dia. Você vai sentar em um lugar confortável, mas que você não tenha distrações. Eu não quero que no momento que você vá fazer esse exercício, tenha pessoas ali te incomodando, sabe? Te chamando pra que a tua mente ela se distraia. Não. Eu quero você focar. Porque antes de você fazer o exercício que de fato eu coloquei aqui no título desse vídeo, você vai ter que fazer outro exercício. Porque depende desse exercício pra você fazer aquele, tá? Mas é simples, fica tranquilo. Então você vai pra um local escondido na tua casa, você vai ficar quietinho lá, sozinho com papel e caneta. O que você vai fazer? No momento que você sentar neste local, você vai pensar muito sobre a tua vida. Pense sobre a vida que você deseja viver. Pensa, mas pensa muito e com muita clareza, sabe? Tipo assim, você pode fechar os olhos e começar a viajar na maionese e perguntar pra você como seria a minha vida perfeita no meu ponto de vista. E você vai começar a imaginar essa vida perfeita. O que na tua vida, se fosse real hoje, você seria a pessoa mais feliz do planeta Terra? É isso que você vai se perguntar quando você estiver fazendo esse exercício. O que que teria na minha vida hoje? Tipo, como seria a minha vida hoje? E me tornaria, se a minha vida fosse assim, eu seria a pessoa mais feliz da Terra? Comece a pensar sobre isso. Pensou sobre isso? Agora você vai escrever três coisas no papel. Você vai escrever no papel a primeira coisa, o que você quer ser. Coloca lá, o que eu quero ser. Dois pontos. Gente, escrever é importante, tá? Quando você digita no computador, aquilo vai pro HD do computador. Quando você digita no celular também, vai lá pra memória do celular. Agora quando você escreve, vai pra esse HD aqui, ó. Então eu quero que você escreva. Você vai escrever lá o que você quer ser aqui na Terra. O que eu quero ser? Como eu quero que as pessoas me vejam? Como eu quero ser reconhecida? Deixa lá no papel o que você quer ser. Depois você vai escrever o que você quer ter na vida. Aqui você vai escrever tudo o que você deseja do fundo da tua alma. Todos os desejos ardentos do teu coração. Seja lá a casa, o carro, o apartamento, a viagem. Não sei, gente. Mas você vai escrever tudo o que você quer ter. Ok? Depois, do terceiro ponto, você vai escrever o que você quer fazer. Porque, gente, muitas pessoas, elas falam. Ah, eu quero, sei lá, ter muito dinheiro. E você quer ter dinheiro sem fazer nada? Cara, eu acho que isso se torna uma vida muito chata. Sabe, o bonito, o gostoso da vida, gente, é você contribuir com as pessoas. Sabe? É você ter muito dinheiro, você receber muito dinheiro, sim. Mas você também contribuindo com as pessoas. Porque o dinheiro, gente, ele é uma energia que circula. Sabe? Eu compro uma coisa de você, você compra de mim. Eu vendo pra fulano, fulano vende pro outro. Tipo, essa blusa, né? Eu mandei confeccionar. Então, eu abençoei a pessoa que confecciona essa camiseta. Aquela pessoa que confecciona a camiseta, ela também abençoou outra pessoa que vende o algodão pra fazer a camiseta. Que vende o tecido, sabe? Então, é um círculo, é uma coisa que vai alimentando a outra. Então, o ideal é que você queira fazer alguma coisa. Porque tem pessoas que pensam, eu quero fazer nada. Quero só ficar na praia, sentada, tomando água de coco. Gente, a maioria das pessoas entram em depressão. Quando aposentam, porque não tem nada pra fazer. Então, o ideal é que você queira fazer alguma coisa, tá? E seja alguma coisa que você ame. Bora lá, então. Escrever o que você quer fazer, ponto. Depois que você decidiu isso, você não vai pensar em mais nada. Nenhuma outra possibilidade. Não dá pra ficar mudando de objetivo a cada dia. O que que acontece? Algumas pessoas, elas não têm clareza do que elas querem na vida. Por isso que esse exercício, ele vai te dar clareza. Elas não têm clareza do que elas querem na vida. E aí, hoje, elas querem uma coisa. Aí, o universo, uau, que bom que você decidiu. Aí, o universo tá lá, já trabalhando pra mandar aquilo pra ela. Quando é semana que vem, ela fala, não, eu vou querer essa outra coisa. Aí, o universo, meu Deus do céu, eu não acredito. Começar tudo do zero. Vamos. Tudo bem, então, vamos lá. Aí, quando é semana que vem, ela, hum, não. Eu quero isso aqui. O universo, eu não acredito. De novo? E você entende que essa pessoa, ela não vai materializar nada? É igual você ir no restaurante, por exemplo. Você pega o cardápio e fala pro garçom, garçom. Eu quero, sei lá, uma batata recheada. Ótimo. Ele vai lá pra cozinha e manda confeccionar a batata recheada. Aí, tá lá confeccionando. Só que aí, você chama o garçom e fala, garçom, desculpa. Eu não vou mais querer a batata recheada, eu vou querer agora uma pizza de calabresa. Ok. Ele vai lá, manda cancelar aquele pedido e manda fazer a pizza de calabresa. Aí, passa mais alguns minutos e fala, garçom, por favor, desculpa. Eu não vou querer a pizza de calabresa. Eu vou querer, na verdade, uma lasanha. Cara, não vai chegar pedido nenhum na tua mesa. Porque você tá trocando de pedido o tempo todo. Então, isso que você vai escrever nesse papel aqui, eu espero de todo o meu coração que você faça isso aqui com muita responsabilidade, tem que ser definitivo. Você concorda? Se você vai fazer o exercício, eu preciso que você faça com, assim, o maior carinho do mundo. Porque é a tua vida que tá em jogo. Esse exercício, ele vai ser definitivo. Você não vai mais mudar o que você colocar ali. Combinado assim? Porque se você ficar mudando o tempo todo, você não consegue criar uma imagem mental. Só que tudo que eu tô falando pra vocês, gente, é comprovado. Não pense que isso aqui é um exercício aleatório, não. Você precisa criar uma imagem do que você quer. E pra criar uma imagem, você tem que ter muita certeza do que você quer. É por isso que tem que ser definitivo. Se você precisar demorar uma semana, um mês pra fazer isso aqui, não tem problema. Desde que seja definitivo. Se não for definitivo, não vai. Você vai tá dando um burro em ponta de faca. Você vai ficar, sabe, nesse looping aí de querer e não materializar. Depois que você fez isso, pronto. É definitivo. Agora você precisa tirar da tua mente todos os pensamentos negativos. Você tem que se livrar de todo o pessimismo e de todas as dúvidas. Você tem que rejeitar todos os medos. E você precisa disciplinar a sua mente pra fixar no pensamento dessa criação original. Então você escreveu lá o que você quer ser, ter e fazer. E agora você vai ter que disciplinar a tua mente. Agora você tem clareza do que você quer. Em relação ao que você quer ser, ter e fazer. Enfim. Você vai começar a falar dessas coisas como a verdade absoluta. Como se você já tivesse. Acredite que já recebeu e receberá. Você precisa acreditar que isso que você colocou no papel é real agora. Já é teu. Você escolheu no cardápio do universo. Então já te pertence. É só uma questão de tempo pra se materializar. Mas isso não importa. É teu. Você já precisa ter a gratidão antecipada. Se você não conseguir ter gratidão genuína de coração. Por aquilo que você ainda não recebeu. Pelo que você não vê. Fé. Você não vai materializar. Escuta o que eu tô falando. Pelo amor de Deus. Você precisa acreditar. Que o que você colocou no papel. É seu. Você precisa acreditar. Senão não vai acontecer. Se você não acreditar. Que você já recebeu. Você não receberá. Então você vai ter que ter gratidão. Genuína. Pelo que você já tem. Porque você já escolheu. Então Deus ele já te deu. É a mesma coisa quando você pede um livro lá na Amazon. Pediu. Já é seu. Correio vai entregar. Pode ficar tranquilo que o correio vai entregar. Em relação ao que você colocou aqui no papel. Pode ficar tranquila. Deus ele vai te entregar. Não tenha medo. Não tenha dúvida. Ele vai te entregar. Agora. Você vai fazer o seguinte. Você tem pensamentos claros. Você já acredita que recebeu. Você vai começar a falar deles como verdade. Você vai falar. Você vai dizer. Pensamento. Palavra. E agir de acordo. Lembra? Então agora que você já tem pensamento claro. Você vai começar a falar. A dizeria que é em voz alta. Você vai começar a usar agora neste momento. A coisa mais poderosa. Cara. É por isso que esse vídeo. Ele é tão transformador. E é o vídeo mais importante. Que eu já gravei até então. E é o vídeo mais importante da tua vida até então. Tenha certeza disso. Depois que você definiu. Tem clareza. Você vai começar a falar. E usar a grande afirmação. Que coloca Deus em ação. Você sabe qual é essa grande afirmação? Existe uma afirmação no universo. Que é considerada a afirmação mais poderosa que existe. Essa afirmação. Ela é considerada como a lâmpada mágica de Aladim. É uma afirmação que inclusive. Ela tem na Bíblia. E eu vou colocar ela aqui para vocês. Você sabe qual é o real significado do nome de Deus no livro de Êxodo? Você sabe qual o real significado do nome de Deus lá no livro de Êxodo? Eu vou ler aqui para vocês. Lá em Êxodo 3 e 14. Quando o povo de Israel foi escravizado no Egito. Clamou a Deus por libertação. Então Deus respondeu ao clamor deles. Usando a expressão. Eu sou. É muito surreal. O verdadeiro significado do nome de Deus. Na Bíblia. É eu sou. Você tem noção do quanto as pessoas têm utilizado essa afirmação contra elas? Eu sou pobre. Eu sou burra. Eu sou azarada. Eu te suplico. Nunca mais na tua vida utilize a afirmação eu sou de forma negativa. Nunca mais. Olha o que está escrito lá em Êxodo 3 e 14. Deus disse a Moisés. Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou. Me enviou a vocês. Então o real significado da palavra Deus é eu sou. Quando você diz eu sou abundante. Eu sou abundante. Cara. É assim ó. É uma mágica. É uma chave. É. Eu não sei nem qual a palavra que eu uso aqui pra dizer pra você que é o maior poder que você pode utilizar na tua vida. É a afirmação. Eu sou. Deus também disse a Moisés. Diga aos israelistas. O Senhor. O Deus dos teus antepassados. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Eu sou. Esse é o real significado da palavra Deus. Quando você diz eu sou. E aí você coloca alguma coisa na frente. Você está colocando esse poder em ação. Instantaneamente. E o exercício que eu quero que vocês façam é o seguinte. Todos os dias. Assim que você acordar. Por que assim que acordar? Porque quando a gente vai dormir. A gente entra num estado de onda cerebral bastante baixinho. E quando você acorda. Você também está nesse estado que ali. Tipo você acabou de abrir os olhos. Você ainda está em teta. Sabe? Que é o estado de onda cerebral bem baixo. Nesse momento. Essa mente consciente. Ela ainda não está relacionada com o mundo aqui fora. Você está basicamente na tua mente subconsciente. Então tudo que você colocar na tua mente nesse momento. Vai penetrar diretamente na tua alma. Que é a tua mente subconsciente. Então assim que você acordar. Por pelo menos um minuto. Você vai dizer. Eu sou saudável. Eu sou abundante. Eu sou feliz. Eu sou amada. Eu sou próspera. Eu sou rica. E aí você vai colocar o eu sou que você quiser. Mas você vai fazer durante um minuto. Assim que você abrir os teus olhos. E agora. Para colocar já. Esse poder em ação. Eu quero. Só você que chegou aqui no final do vídeo. Eu quero que você faça o seguinte. Escreve para mim abaixo. Qual é o teu eu sou. Eu sou rica. Eu sou próspera. Eu sou abundante. Eu sou amada. Não importa. Coloca para mim nos comentários. Agora. Qual é o teu eu sou. E você já vai ativar. Essa chave poderosa na tua vida. Agora. Escreve para mim. Qual é o teu eu sou. Eu vou te dizer uma coisa. Esse vídeo foi longo. Foi. Mas era necessário. Eu precisava. Colocar aqui. Isso. Que a divindade. Tanto me pediu. O que você vai fazer. Daqui para frente. É responsabilidade sua. Porque você tem o livre arbítrio. Mas eu queria te pedir uma coisa. Se dê. A oportunidade. De fazer esse exercício. Faça por um tempo. Um minutinho. Assim que você acorda. Não vai tomar teu tempo. E olha. Salva esse vídeo. Porque eu tenho certeza. Que você vai voltar aqui. Para me contar. O que aconteceu na tua vida. Porque se aconteceu na minha. Se aconteceu na de diversas pessoas. Por que que não vai acontecer na tua? Usa o poder do eu sou. A tua vida nunca mais será a mesma. Isso eu te garanto. Muita gratidão. Por ter ficado aqui até o final. A tua vida não será mais a mesma. Daqui para frente. Eu amo você. Eu amo você. Tchau. Tchau.